Leandra Leal escolheu o cantinho secreto no Rio para casamento íntimo com o fotógrafo baiano. Conheça. Em novas fotos é possível ver o cenário decorado para a cerimônia. Legenda por Sônia Ruberti O cenário escolhido não foi uma igreja, um templo, ou em algum lugar com vista para o mar, para se casar. Leandra Leal escolheu um cantinho romântico e ainda pouco conhecido dos cariocas. Como mostram novas imagens do enlace. Eles já haviam se casado em dezembro de 2020, em uma cerimônia íntima na Praia do Canto, em Búzios. A cerimônia discreta e íntima aconteceu depois do casamento no civil pela manhã. E teve como convidados outros famosos como Mariana Chimenez, Daniel de Oliveira, Sofie Charlotte, Camila Pitanga, Bete Mendes, Emanuele Araújo, Débora Falabella, Andréia Horta, Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Leandra e Guilherme estão juntos desde 2019. Quando o relacionamento foi dado em primeira mão por um jornal. Eles já haviam se casado em dezembro de 2020, em uma cerimônia íntima na Praia do Canto, em Búzios. Leandra e Guilherme estão juntos.